Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí meu povo, tá tudo bem? Vocês também? Eu creio em Deus que sim, espero que sim, espero que todos vocês, todos meus seguidores e aqueles que não me seguem também, que vai me seguir ainda, que vai conseguir chegar até esse vídeo, espero que todos vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Na virtude do Espírito Santo de Deus, que todos vocês estejam bem, tá bom pessoal? Tenho sumido um pouquinho aí, né? Tenho colocado vídeo aí no meu canal, mas pequenos trechos, né? Porque realmente pessoal, tem sido muito corrido pra mim aqui também, minhas filhas voltaram à escola e tenho que levar uma, levo outra, né? Então fica corrida, às vezes já chego cansada também, às vezes tem planejamento, tem algo assim pra fazer no canal, postar no canal, só que, às vezes chego tão cansada que eu vou adiando, 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 né? Mas eu creio que vocês estão aí firme e forte, com a graça de Deus, e que vocês não vão me abandonar, que vocês vão continuar aí no meu canal, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, né? Pra me ajudar, né? A sua vinda é bem-vinda no meu canal, seja bem-vindo, tá bom pessoal? E não deixe de dar o seu comentário, deixar seu comentário, deixar aí o seu gostei, tá bom? E compartilha os meus vídeos, me ajuda aí, e é isso aí, tá bom? Eu quero dizer pra vocês que todos vocês, pra mim, ainda que eu não conheça pessoalmente, mas é importante, assim como eu creio que eu também sou importante na vida de cada um de vocês, tá bom? Bom, gente, o meu, o meu, como é que eu falo pra vocês nesse vídeo aqui? O meu objetivo, né, de estar fazendo esse vídeo aqui, é, não é mais, nem menos, a cadeira aqui tá fazendo barulho, mas é assim mesmo, não é mais, nem menos, do que pedir ajuda, né? Ajuda. Eu sei que vocês têm me ajudado muito, muito mesmo, né? Muito, agradeço a todos vocês que estão inscritos, é, os comentários, né? As postagens aí que vocês têm visualizado, que eu tenho postado aí, vocês têm visualizado, então, muito obrigada mesmo. Mas hoje eu vim pedir ajuda, é, e essa ajuda eu quero pedir a vocês, é, é, é a respeito, gente, de uma máquina, né? De uma máquina de costura, aquela máquina, é, chinesinha, né? Tem muitas, muitas, muitas costureiras, muitas pessoas que costuram, outros que consertam a máquina, sabe qual é o tipo de máquina que eu estou falando, né? É uma máquina bem antiga, e ela é uma chinesinha, FN2, né? FN2, é, D, 7D, né? Então, mas só, gente, que é uma máquina que eu gosto, né? É a máquina que eu faço aqui, meus projetos aqui, minhas gambiarras aqui em casa, né? Não sou costureira, ainda não sou, né? Mas eu gosto de mexer fazendo barra de calça pra casa mesmo, né? Do meu esposo, é, faço roupinha pra minhas filhas, do meu jeito, né? Faço coisa pra, pra, pra cama, essas coisinhas assim mesmo, né? É, como se diz, um tapa-buraco. Mas eu pretendo, sim, é fazer um curso e me especializar na costura, viu, gente? Eu tenho um desejo, ó, né? É, eu fiz o curso de, de cabeleireira, tenho diploma e tudo, só que não estou, é, exercendo a área de cabeleireira, faz tempo, né? Hoje, tem 14 anos que eu deixei esse, esse, esse rumo de cabeleireira de lado, né? E quando foi agora, uns, 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 de uns 5 anos pra cá, é, de uns 5 anos pra cá, eu, eu, resolvi invertir, assim, de, 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 de tá costurando, mexendo em máquina, então fui, minha esposa me presenteou com a máquina, né? A primeira máquina que ele me deu foi a cinja, uma cinja, né? Aí, tá ali a cinja, só que é reta, aquela que faz, o que é esse pontinho básico, né? O zig-zag, aquele pontinho básico e, e reta, né? Aí, depois, ele me deu esse overlock, esse overlock, só que esse overlock ele me deu, gente, um overlock que eu comprei já é segunda mão, né? É, não é nova, é antiga, e eu tinha desejo de ter um overlock, eu não posso, não podia, ainda, por enquanto, eu não posso estar comprando uma nova. Então, meu esposo comprou essa segunda mão e tem sido uma mão na roda, como o povo diz, né? Entendeu? Ele mandou até eu esperar, pra que depois ele pudesse comprar uma pra mim, mas só que eu queria, porque eu queria essa segunda mão. Bom, comprou, me deu, está aqui. E eu tenho feito muito, muito trabalho, né? Com essa máquina, graças a Deus. Só que é uma maquininha que, pra quem não sabe mexer com esse negócio de tensão, que é os botõezinhos que tem, né? É tensor, né? Acho que é tensor. Quem não sabe mexer com o negócio de colocar agulha, como eu não sei. Agulha, não. Agulha eu consigo colocar, com toda dificuldade, mas eu consigo, né? Porque a agulha tem aquele lado, aquela elevação mais alta atrás, tem aquela elevação que fica atrás. É mais difícil do que a cinja. A cinja é simples demais, né? A cinja é muito simplesinha, pra mexer assim. É mais doce. Mas essa daqui, ela tem vários passadores de linha, né? Vários, sei lá, como chama isso. Então, eu tenho tido muita dificuldade em questão dessa maquininha, de colocar essas coisas. Eu tô aprendendo ainda, sabe? Mas antes eu não conseguia colocar a linha direito, não sabia passar a linha. Quando eu precisava passar a linha aqui, por exemplo, Por exemplo, se eu mexesse com ela, mexesse com ela, né? Mexesse com ela e não passasse a linha direto, certo? Aí os pontos davam tudo errado, né? Aí eu tinha que levar na casa de máquinas pra o rapaz lá, né? O profissional lá, que sabe fazer essas coisas, e colocar pra mim. Pronto. Aí, gente, o que acontece? Várias vezes aconteceu isso, né? E você sabe que cada ida lá é um dinheirinho que vai embora, né? Eles cobram pelo trabalho deles, que tudo é trabalho, né, gente? Eu reconheço isso, entendo isso. Só que, muitas das vezes, eu mexia, né? No tensor dela, e acabava, ou até mesmo minhas filhas mexiam aqui, e acabava saindo, e desregulava o ponto, e eu levava lá, arrumava direitinho. Não foi nenhuma, nem duas vezes que eu fui lá na casa de máquina, levar minha máquina, e o rapaz arrumava pra mim. Questão da faca também, da faca também. Quando a faca soltava, afastava, tinha que ir lá regular a faquinha direito, e tudo, pipipipapá, bom, gente. Só que aconteceu algo, novamente, eu mexi, né? Mexi na minha... Fui costurar um tecido mais grosso, e ela saiu, a linha, a faquinha se afastou de novo, e eu não consegui colocar, tirei, não consegui colocar como tava, a linha, eu mexi no tensor dela, a linha começou a dar o ponto errado, não dava mais ponto, cada hora o ponto ia ficando mais feio, eu ia mexendo, e acabei com o ponto da máquina. Aí, o que acontece? Lá vai, e eu de novo pra casa do... Pra casa da máquina, né? Do rapaz lá, com certa máquina. Então, quando eu cheguei lá, tive a mal notícia. O rapaz falou pra mim que ele não mexia mais, que ele não tava mais mexendo com esse tipo de máquina, né? Nas últimas vezes que eu fui, eu fui atrás de... da navalha também pra comprar, e eu já ouvi eles falando lá que não tinha a navalha dela mesma, e teve que usar uma similar que desse nela, né? Aí, me vendeu uma similar, que eu acho que foi por isso mesmo que acabou dando um erro na hora de de ficar se afastando. Eu acho que é isso. Mas, segundo eles lá, que ia dar certo, o PVP que era igual. Aí, mas eu vi eles já falando que essa máquina já é bem antiga, e que não tá mais mexendo com esse tipo de máquina, que já não vem coisa mais pra essa máquina. Eu vi eles falando lá, só que fizeram pra mim o trabalho, eu vim pra casa, tudo bem. Quando foi dessa vez que eu fui levar agora, de novo, gente, quando chegou lá, o rapaz falou pra mim que eles não estavam mais mexendo com essa máquina, né? Que eles não estavam mais mexendo com esse tipo de máquina, e que esse tipo de máquina é muito antigo. Eu sei que ela é antiga, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, né? É antiga, mas pra gente que não tem condição de comprar uma nova agora, né? Era importante ter as peças pra gente manter as nossas máquinas, né, velhinhas mesmo em casa, usar, né? Tá bom, tudo bem. Aí eu vim pra casa, gente. Vim pra casa, não. E quando eu saí desse, desse, dessa casa de máquina, eu fui pra outra casa de máquina. Chegou lá, o rapaz nem me... Só falou pra mim que a máquina tava certa, organizou lá a faca lá do jeito dele, deu uma apertada assim pra mim, regulou um botão aqui do parafuso da parte que costura, né? Que eu falei pra ele que o parafuso tava meio folgado, aí ele disse que aquele parafuso estava gasto, aí ele trocou pra mim, trocou o outro parafuso, colocou o outro parafuso, e ele não esperou nem eu falar o problema realmente da máquina, né? Porque eu queria que ele colocasse a linha pra mim, eu queria que ele atualizasse ela pra mim. só que ele foi tão assim, sabe? Se tornou uma pessoa assim, tipática, porque não tinha muita gente lá, não tinha, só tava ele e uma outra, uma outra mulher lá dentro que tava trabalhando lá, só que ele não deu muita atenção, aí, mas ele falou que a máquina tava boa, ainda fez o teste pra mim, mostrou lá pra mim que tava cortando, botou um papel, papel é diferente de tecido, e ele colocou um papel e rodou lá o coisa, mostrou que tava cortando e eu vim toda feliz achando que a máquina ia funcionar. Quando eu cheguei aqui, a máquina, o ponto não funcionava, não cortava, né? Aí eu fui pra pesquisa, fui, pesquisei, pesquisei, visualizei vários vídeos aí no YouTube, que eu não vou falar o nome, que eu não lembro mais dos vídeos quem foi, eu só sei que na hora da angústia eu só ia pesquisando e ia vendo conteúdo de um, conteúdo de outro, como era que fazia, e eu cheguei no momento que me ensinaram, não sei como foi, afogar todo o tensor do vídeo, desculpa gente, é porque eu tô falando já do vídeo, já tô misturando, afogar todo o tensor da maquininha e depois voltar apertando e eu fui fazendo esse trabalho, né? Organizei eu mesmo, fui lá, tentei ajeitar a faca, né? E pra reduzir, eu apertei a faca, consegui organizar com tanta luta, consegui organizar e também, gente, é, consegui dar o ponto da máquina, vou fazer o teste aqui pra vocês ver, né? Pra mim, o ponto tá bom, né? Mas você aí que vai assistir esse vídeo, se você assistir até o final, vê essa parte que eu tô falando, o ponto, gente, se não tiver o correto, se você puder me dar uma dica, se eu preciso apertar mais o tensor dela, se eu preciso folgar mais, né? Me ajuda aí, porque realmente tem sido muito difícil pra mim com essa maquininha, mas eu gosto dela, não pretendo desfazer dela, ainda que eu compre outra, eu não pretendo desfazer dela, né? Porque ela é uma mão na roda pra mim, tem me ajudado muito, nem que ainda que eu compre outra, tem que deixar ela lá como um troféu lá no canto, eu vou deixar, mas desfazer dela não desfaço. Bom, só, gente, que ela tá me apresentando um barulho, um barulho muito forte, e é nesse vídeo que eu vim pedir a vocês essa ajuda nisso, tá? Pra resolver esse barulho, pra você me dizer, me falar o que significa esse barulho, por que esse barulho, você que tem a sensibilidade bem com sua máquina aí, conhece sobre barulho, sabe de onde vem, né? Eu quero que você me ajuda a me dizer, mais ou menos, o que será, por que está acontecendo esse barulho. É um barulho tão forte, gente, mas tão forte, que tem hora que eu não aguento, tem hora que eu preciso parar de costurar, porque é muito forte, né? É como se fosse uma... como se fosse uma maquita, sei lá, batendo forte, sei lá como é que fala, né? Uma furadeira na parede, né? Um negócio tá muito forte, então, acaba me incomodando, né? E eu não consigo, né? Ficar com muito... Dói os ouvidos, dói mesmo, e até que tá perto de mim, né? As minhas filhas falam, mãe, não tô aguentando, o barulho tá muito forte. Então, o que acontece? Às vezes eu coloco até pano debaixo da máquina pra amortecer um pouco, mas mesmo assim o barulho é muito forte, gente. Agora você que sabe, que conhece, que possa ter mais ou menos uma noção melhor do que eu, me ajude aí, me dá uma dica aí, o que será, ou se tem conserto, ou se não tem conserto pra isso, né? Porque eu tô achando fora do normal. Esse... Esse batimento, né? Esse barulho tá muito fora do normal. Entendeu, gente? E eu preciso, eu preciso costurar, eu tava costurando um lençol de retalho, né? Comecei, eu ganho muito de retalho de uma pessoa que ela costura, e ela me doou bastante retalhos. Só que, no tempo de máscara, eu fiz muitas máscaras, isso, aquilo, com esses retalhos, mas só que é muitos retalhos, aí eu resolvi fazer, né? Um lençol. E eu fiz um lençol de retalhos. Né? E... E o acabamento, eu gosto de fazer na Veloque, entendeu? Só que eu fiz só duas, dois acabamentos assim, não consegui mais, porque o barulho é muito forte. Aí, eu tenho que deixar o ouvido primeiro descansar do barulho, gente, pra eu poder continuar, né? Continuar fazendo o meu lençol de retalho, né? E aí, vou mostrar pra vocês depois o lençol. Eu posso estar aí pra vocês verem, é simplesinho, como eu falei pra vocês, eu não sou costureira, né? Mas eu pretendo me especializar um pouco no curso, no curso, né? Mas tudo a seu tempo, né, gente? Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês minha maquininha, apresentar pra vocês. Vocês já devem ter visto aí, eu já tenho colocado vídeo aí no canal, eu costurando, né? Ela sempre fez barulho, né? Mas eu tô achando que esse barulho tá aumentando, tá aumentando, tá demais, né? Então, vou mostrar pra vocês e vou fazer o teste aqui pra vocês verem como que é esse barulho. E também mostrar um ponto pra vocês, pra você me dar uma dica aí se esse ponto tá certo, se teu ponto tá correto. Tá bom, pessoal? Gente, eu tô aqui em casa, tá um silêncio, né? Tá um silêncio, tô com os olhinhos um pouco apertados, porque eu não fiz ainda o meu óculos, venceu. E esse negócio de pandemia aí, pandemia, sei lá, não sei falar o nome desse negócio aí, desse troço. O tempo tem passado e era pra eu fazer meu óculos, não consegui fazer ainda o exame do meu óculos, nos meus olhos pra usar o óculos, né? E meu óculos tá vencido, quebrou a perna, tá ali que eu uso. Às vezes eu uso só pra costurar, pra costurar, sabe? Mas, é, eu não consigo abrir os olhos muito na claridade, aí eu tenho que apertar o olho, porque dói mesmo, os olhos enchem de água, né? Então, não ignora pra eu estar assim não, tá? Apesar que eu já tô com sono também, gente. ai meu Deus, só Deus vai me dar força, viu? Então, gente, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui a minha pequenininha, tá aqui? Ó, gente, ela é assim, é uma FN2 7D. Deixa eu mostrar direito pra vocês aqui, peraí. Não vai dar pra vocês verem direito, não. Mas é uma chinesinha, gente. Uma chinesinha. Ó, limpei toda, limpei, sempre eu faço a limpeza aqui, aqui, gente, aqui, não dá pra mostrar bem aqui. Aqui, ó, tinha uns fiozinhos aqui de linha, aqui por dentro, então, eu limpei tudinho, afastei, tirei o, deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro, tá vendo? Aí, tirei, tirei a linha, tava embaraçada aqui, tava forçando o motor, na hora que eu ia costurar, o motor deslizava, dava com a deslizada, né? Mesmo assim, é, a borracha tem a hora que dá aquela deslizada na hora que eu vou costurar e eu tenho que dar, né? Não sei se é a borracha que é, que tá velha, não sei o que é, eu sei que ela não tá tão velha porque eu troquei ela, é, faz um ano, mais ou menos, eu troquei essa borrachinha, então, ela não tá tão velha assim, entendeu? Então, gente, é isso aí, essa aqui, é a minha, eu vou virar a câmera pra vocês verem, peraí, aí, pessoal, isso daqui pra vocês, olha, gente, eu folguei esse extensor aqui, ó, folguei e não sabia apertar, mas graças a Deus, eu consegui, consegui, pelo menos, ficou bem, melhor pra costurar, dá um pontinho, isso aqui foi o óleozinho que desceu aqui, tá só um pontinho pra sair isso, né, óleo que desce da máquina com, né, vai ter que limpar. Então, é isso aí, gente, se você puder me ajudar aí, me dar uma força, como é que eu devo fazer, as linhas, eu costumo colocar as linhas aqui embaixo, pra costurar, ó, eu desço, isso aqui, que isso aqui é muito pequeno pra essas linhas, sabe, gente? Deixa eu tirar isso daqui, afastar isso aqui, agora eu vou mostrar pra vocês, tô com tecido aqui, eu vou tentar fazer, costura aqui pra vocês verem e vocês ouvirem o barulho, tá? Tô segurando meu celular aqui mesmo na mão, pra poder, mostrar melhor pra vocês e agora vou fazendo com a mão que a gente pareceu um barulho aí, o povo na rua e passa com o carro aí no maior som alto, então vocês não reparem, reparem não que é assim mesmo, tá bom? quando a gente tá alegre, a gente ouve música e o povo tá alegre, graças a Deus, em meio a essa pandemia aí, é, mesmo assim, graças a Deus, as pessoas se encontram alegres, tem ânimo ainda pra ouvir música, pra se alegrar, né? é isso aí, olha só, eu vou tentar fazer o ponto dela, vou tentar costurar ela aqui pra você ver o ponto, não sei se a linha vai quebrar, né, porque às vezes a linha arrebenta, até que arrebentava antes mais, viu gente, depois que eu organizei o tensorzinho dela aqui, ficou melhor, viu, não tá mais arrebentando tanto como era, deixa eu abaixar aqui esse negócio aqui, ai, peraí gente, vou costurar aqui, pra vocês verem, vai, um, dois, três e vai, você tá vendo gente o barulho? ó, você tá vendo o barulho gente? deixa eu mostrar pra você, se não, a linha, cortei aqui pra aí, cortar aqui, que é a linha aqui do calcadorzinho, que eu tô segurando só com a mão, então, como eu falei pra vocês, eu não sou costureira, mas, olha gente, esse ponto, me diz uma coisa, esse ponto, aqui, tá normal ou eu preciso apertar mais, gente, me ajuda aí, dá uma força aí, é o que eu falei pra vocês, que eu não sei, eu não sou costureira, como eu falei pra vocês, sabe, então eu não entendo, e tem costureira também que não entende, né, não é porque você é costureira, que você tem que entender de máquina, né, mas tem pessoas que, que, que tem mais uma noção, né, mas, eu realmente eu não tenho gente, ó, você tá vendo, desliza, ó, tá vendo, aí eu tenho que fazer o que, eu pego isso aqui, dou uma voltinha assim, e vou de novo, tá vendo, gente, fala a verdade, o barulho não é, joativo, não é abusivo, esse barulho, tá, aqui, gente, ó, aí eu não sei, você que entende bem de, de ponto, gente, me ajuda aí, me dá uma força aí, me diga se esse ponto tá correto, ou se eu preciso ajustar mais, é porque ela tá com a linha preta, e branca, né, aí, esse aqui é o preto, porque o preto tá aqui também, ó, se você for ver, deixa eu focar direito aqui, tá vendo, tá mistura de linha preta com branco, então, meus amores, você, meus queridos aí, que sabe, entende, você que é costureira, que é costureiro, né, que entende mais essa área de costura, de conserto, dá uma forcinha pra mim aqui, ó, o barulho é cansativo, gente, às vezes, eu pensei que até fosse o pezinho dela, que tava, faz esse barulho, mas não é o pezinho, né, gente, o pezinho, eu mudei até o pezinho dela, isso aqui, é um pezinho que eu fiz, com chinelo havaiana, pra amortecer, porque o pezinho dela mesmo, tava muito, muito, muito gás, e tinha um que já tava saindo do paraíso, o que acontece, eu peguei, e tirei, e substituí com, com chinelinho havaiano, deixa eu mostrar pra vocês aqui, aí, ó, eu coloquei esse pezinho, tá vendo, porque, gente, como eu falei pra vocês, é uma, essa daqui não é de segunda mão, eu acredito que essa daqui foi da, oitava mão, e pra diante, porque, ela é bem antiga mesmo, eu tô falando de segunda mão, mas eu não sei quantas pessoas, ou talvez não, né, mas, não tô reclamando por ela ser antiga, porque eu gosto muito dela, entendeu, e foi, um presente que eu pedi pro meu esposo, né, por ele não poder comprar uma, pra mim, o velóquio novo que tá agora, as condições não tá tão fácil pra gente, aí, ele me deu essa, eu pedi essa, né, e ele me deu essa, gente, tá bom, aí, a linha aqui toda, a outra minha lá, aquela lá é a minha, fica ali no cantinho, com as fias aradas ali, gente, é porque, o rapaz ainda não colocou os fios ainda, dentro do, do negócio da parede lá, que tem que fazer, acabamento ainda, do negócio aqui, que trocamos, colocamos, é, azulejo na parede, sei lá se é azulejo, não sei o que é isso, revestimento, sei lá o que é isso, então, a gente não, não terminou ainda, sabe, ficou ainda assim, tá bom, mas é assim mesmo, meu esposo, ele viaja muito, e ele não, não tem tempo totalmente, pra chegar e resolver tudo assim, as coisas, então, ele tem que fazer aos poucos, então, eu tenho que ter paciência também, porque, é, a mulher sábia, edifica a casa, né, então, a gente tem que ter paciência, tudo, pela minha vontade, não era pra estar mais com o fio daquele jeito ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês, bem no cantinho ali, mas, quando a gente casa, a gente tem que saber, aceitar, né, os dois lados, não é verdade, gente? Então, é isso aí, bom, pessoal, eu quero aqui já finalizar esse vídeo, né, e pedir a vocês que me ajudem aí com esse, a minha intenção, o meu desejo, foi isso aí mesmo, de fazer esse vídeo, pedindo vocês aí, pra vocês me ajudar, a respeito, dando a sua opinião, a respeito desse barulho, né, ó, eu fiz aqui, tá vendo? A minha mesa é lisa, ela, tá vendo? Eu não sei, gente, se é, por causa da mesa, ó, eu vou segurar ela aqui, agora eu vou tirar a mão, ela chega a andar, tá vendo? Mas é isso, meus amores, obrigada, por tudo, obrigada, obrigada, Deus abençoe vocês, fica com Deus, deixa eu virar a cama, deixa eu virar a câmera aqui, falei, a cama, gente, eu tô com sono, que eu tô falando até da cama, olha só, virar a câmera aqui pra mim, pra agradecer a vocês aí, tá bom? Então, meus amores, voltando aqui, é, como eu falei, eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, e quero pedir a vocês, gente, tenham um pouco de paciência, tá? Não me deixe, não me abadone, é, que logo, logo, eu vou estar aí, fazendo, é, live aí, vou estar fazendo live, olha, gente, outra coisa pra falar pra vocês, é, eu, eu consegui fazer, só duas lives, eu fui três, uma foi, foi eu mesmo que fiz, uma live, eu com minha filha, e a outra foi minha filha, e aí, a gente foi proibida de realizar live, eu não sabia, que, por minha filha fazer, só ela, seria, é, como chama, interrompido, né, a live, então, eu não sabia disso, e minha filha pegou, e fez duas lives, né, na segunda, foi interrompida a live, porque, eu acho que ela é de menor, e eu não sabia que, que ela não podia, eu tava do lado dela, só que eu não queria me aparecer, né, só que o YouTube não vê isso, o YouTube vê que tava criança só, fazendo live, né, gente, aí, o que acontece, aí, eu tô sem poder gravar, ao vivo, né, mas, já faz uns três meses, que eu tô aí sem, 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 sem liberação, pra poder gravar ao vivo, então, eu acredito que logo, logo, porque pelo menos, o YouTube fala que é 90 dias, né, então, eu tô esperando, confiando, que logo, logo, eles vão liberar a live, pra poder gravar, né, minhas, minhas coisinhas aqui com minhas filhas, né, meus momentinhos com minhas filhas, é momento de diversão, momento de brincadeira, o que eu for fazer, assim, que, que eu posso estar compartilhando com vocês, tá bom, e tá tão chato, sem a live, gente, tá tão chato, porque logo, quando eu, eu comecei a realizar, fazer a live, aí, o que acontece, o YouTube vai e corta, vê, e tinha umas coisas também, uns vídeos também, que, eu gravei, eu, eu, colocando a borracha da minha geladeira antiga, então, o YouTube colocou, como se tivesse algo, falava que aquele vídeo meu, era, era inadequado pra, pra criança, né, que tinha coisas, é, cenas, sei lá como é que eles falam, né, cenas abusivas, não sei o que tinha no vídeo, eu sei que eles falaram que, é, perguntavam primeiro se, se a pessoa queria assistir aquele vídeo, que podia ter cenas fortes, um negócio assim, não sei como foi aquilo, não sei, não entendi bem, eu só sei que, que a pessoa colocar borracha, numa geladeira, é coisas, que, que impede uma criança assistir, não sei, porque não teve nada, nada, nada de, de dizer assim, que não podia criança assistir, entendeu? Então, primeiro que eu não faço vídeo aqui, eu não gravo coisas assim, pesada, eu não sou disso, então, a gente coloca coisas que, a gente sabe que, tanto criança, como vovô, como vovó, até o recém-nascido pode assistir, então, essas coisas bem liberais, uma coisa assim, bem, é, uma coisa bem, bem, como se chama, bem leve, né? Então, o YouTube questionou que tinha coisa pesada, e aí, eu fui excluir os vídeos, e tinha outros vídeos também que estavam colocando, que o YouTube estava colocando demais, é, restrição, não sei o que, está tendo restrições, não sei o que, restrições, não sei o que, aí, eu fui excluir, e por isso também, eu acho que, afetou essa área de, de, de live, acho que é live que chama, gente, não sei o que importa, muito o meu jeito de falar, não, que, eu falo assim mesmo, né? Não tenho aquele português correto, né? Mas vocês entendem, tá bom? Às vezes a língua não consegue falar, pronunciar a palavra certa, mas vocês entendem, e, e é isso aí, né? Às vezes minhas filhas falam, mãe, não é desse jeito que fala, não mãe, quer me consertar, eu falo, minha filha, minha filha, não adianta consertar não, que não adianta não. Ai, meu Deus, é isso aí, pessoal, Deus abençoe vocês, que o Senhor possa dar vitória a vocês, né? Gente, eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo também, logo, logo pra vocês, né? Tem vários vídeos aí pra eu gravar, gente, tem vários vídeos, só que, que tem sido corrido pra mim também, tá bom? E vocês tem a paciência, tem a paciência, né? A, problemas de saúde também, gente, que eu tenho pressão alta, às vezes eu amanheço toda ruim mesmo, que dia de eu passar um dia e outro dia assim, gente, toda ruim mesmo, não sabe, sem ânimo, pra nada, pra nada, às vezes minhas filhas, mãe, vamos gravar um vídeo, mãe, vamos gravar um vídeo, né? Vamos colocar vídeo no YouTube, e aí eu, por eu estar muito ruim, muito ruim mesmo, né? Eu não, não filha, deixa pra amanhã, aí vai passando, quando é amanhã, amanhã eu sou pior ainda, né? Mas eu tô me cuidando, gente, tô me cuidando, tô fazendo caminhada, tá bom? Tô procurando me cuidar mais, fisicamente assim, tô vigiando mais das minhas alimentações, tá? Tô começando a fazer caminhada, pra perder peso, tá bom? Pra emagrecer um pouco essas bochechas, que tá inchada, tudo inchado, tudo cheio de água, né? E... E melhorar um pouco a saúde também, né? Ai, mas tô fazendo caminhada, tô aproveitando aí, que tô levando minhas filhas, tô levando a pé, gente, não consegui... é... perua pra poder levar elas, transporte, porque tá ruim, tá ruim mesmo, né? Por causa desse negócio de epidemias, o povo só quer voltar a funcionar com esse negócio de transporte, gente, é... manda o recado pra um, manda o recado pra outro, pega o cartão de um, pega o cartão de outro, manda mensagem, só que eles falam o quê? Que só volta depois que tiver 100%, entendeu? E minhas filhas tá assim, uma estuda uma semana, aí na outra semana fica em casa, aí a outra vai pra escola, tá? A escola tá fazendo isso, entendeu? a Ludmilla tá na oitava série, e a Ágata tá na quinta, no quinto, sei lá que é quinta, quinto, né? Na quinta série, né? Então, o que acontece? A Ludmilla estuda de manhã, a Ágata estuda tarde, aí eu levo a Ludmilla, né? E durante a semana toda, aí na outra semana, começo a levar a Ágata, e a Ludmilla fica comigo, levando a Ágata de pé também, viu gente? E é longe a gente tá indo, viu? É longe a gente, eu tirei ela da escola que elas estudavam, elas estudavam na escola particular, mas gente, eu mudei elas pra escola estadual, sabe por quê? Porque eu estava pagando, pagando, a gente pagava sem estar tendo esse negócio de, por causa desse negócio de, da pandemia, né? Por causa da pandemia, o que acontece? Elas não estavam tendo aula, mas a gente estava arcando com a mensalidade todo mês, aí eu falei, não é justo, não é justo a gente estar arcando com a mensalidade da escola, sendo que as meninas não estavam estudando, aí eu peguei, tirei elas de lá e coloquei em outra escola, é, é, do estado, coloquei na escola do estado, e graças a Deus elas estão se pegando tão bem lá, estão gostando, né? Elas estão admirando muito lá, né? Estão gostando muito mesmo, graças a Deus, tá bom? E, e, apesar que a escola, apesar que a escola que elas estudavam lá, na outra, na particular, era mais perto de casa, né? Mas, gente, em questão do valor, é, a gente está passando um tempo tão difícil, né? Tão difícil, tão dinheirinho que a gente já, tira de estar dando na escola sem as meninas estudar, entendeu? E não está fácil para ninguém, e a gente tem que procurar saber, resolver as coisas na situação. Bom, pessoal, o caso não é esse, o caso é isso aí que eu falei da máquina para vocês, e quero agradecer a vocês, um beijo no coração, um forte abraço, um forte beijo, que Deus abençoe vocês, tá bom, gente? Você se cuida aí, que eu estou me cuidando aqui, tá? Sou pessoa de risco na área desse negócio de coronavírus, né? Mas, eu creio na força, e na graça, e na misericórdia do Senhor, que nós vamos passar essa luta, vamos, estamos passando, não vamos passar, estamos passando, e eu creio que o Senhor está conosco, tá bom? Forte abraço, se cuida aí, tá bom? Deus abençoe, cada um de vocês, tá bom? Você ainda que não se inscreveu no meu canal, que entrou, chegou, entrou aí, deu uma entrada aí, seja bem-vindo, se quiser ficar conosco, fica, tá bom? E eu sou muito, é como chama? Eu sou muito necessitada de você no meu canal, tá bom? Tchau, pessoal, tchau, tchau, coraçãozinho para cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, e fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? E, quando você estiver orando aí, ora por mim também, apresenta meu GSP, na irmã do Senhor, não só meu GSP, mas toda a família GSP, tá bom? Deus abençoe, que assim eu farei o mesmo com vocês, tá bom? Eu posso não ter o nome de todos, nem de todas, né, mas, quando se fala, é, quando a gente ora ao Senhor, apresentando nossos seguidores, né, aí, o Senhor, ele sabe, eu não sei o nome de vocês, todos assim, mas o Senhor, ele conhece cada um de vocês por nome, tá bom? Ele contempla cada um de vocês, então, gente, é isso aí, Deus abençoe, tá bom? Beijo no coração, fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, até mais. E vai vir mais vídeo aí, hein? Nossos vídeos são simplesinhos, gente, não é aquele vídeo de, 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 de dizer, nossa, que vídeo, são vídeos simples, né? Não somos, é, aquelas pessoas, é, como chama, é, YouTube, sei lá como é que fala, YouTube, sei lá como é que fala, né? Mas somos pessoas que, procuramos dar o melhor de nós mesmas, e a gente é isso aqui, tá? Não tem reboque, não tem rodeio, é na simplicidade, só isso aqui mesmo que vocês estão vendo, tá? Só isso aqui mesmo, sem muito enfeite, não preciso, tá bom? Então, isso é isso aqui, essa coroa aqui, cabelo ficando velhinho, tá? meu pessoal, Deus abençoe, beijo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, meu povo, tá tudo bem? Vocês também? Eu creio em Deus que sim, espero que sim, espero que todos vocês, todos os meus seguidores, e aqueles que não me seguem também, que vai me seguir ainda, que vai conseguir chegar até esse vídeo, espero que todos vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Na virtude do Espírito Santo de Deus, que todos vocês estejam bem, tá bom pessoal? eu tenho sumido um pouquinho aí, né? Tenho colocado o vídeo aí no meu canal, mas pequenos trechos, né? Porque realmente, pessoal, tem sido muito corrido pra mim aqui também, minhas filhas voltaram à escola, e tenho que levar uma, levo outra, né? Então fica corrido, às vezes já chego cansada também, às vezes tem planejamento, tem algo assim pra fazer, no canal, postar no canal, só que, às vezes eu chego tão cansada, que eu vou adiando, 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 né? Mas eu creio que vocês estão aí firme e forte, com a graça de Deus, e que vocês não vão me abandonar, que vocês vão continuar aí no meu canal, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, né? Pra me ajudar, né? A sua vinda é bem-vinda no meu canal, seja bem-vindo, tá bom pessoal? E não deixe de dar o seu comentário, deixar o seu comentário, deixar aí o seu gostei, tá bom? E compartilha os meus vídeos, me ajuda aí, e é isso aí, tá bom? Eu quero dizer pra vocês, que todos vocês, pra mim, ainda que eu não conheço pessoalmente, mas é importante, assim como eu creio que eu também sou importante na vida de cada um de vocês, tá bom? Bom, gente, o meu, o meu, como é que eu falo pra vocês nesse vídeo aqui? O meu objetivo, né, de estar fazendo esse vídeo aqui, não é mais, nem menos, a cadeira aqui tá fazendo barulho, mas é assim mesmo, não é mais, nem menos, do que pedir ajuda, né? ajuda. Eu sei que vocês têm me ajudado muito, muito mesmo, né? Muito, agradeço a todos vocês que estão inscritos, os comentários, né? As postagens aí que vocês têm visualizado, que eu tenho postado aí, vocês têm visualizado, então, muito obrigada mesmo. Mas hoje eu vim pedir ajuda, e essa ajuda eu quero pedir a vocês, é, é a respeito, gente, de uma máquina, né? De uma máquina de costura, aquela máquina, é, chinesinha, né? Tem muitas, muitas costureiras, muitas costureiras, muitas pessoas que costura, outros que consertam a máquina, sabem qual é o tipo de máquina que eu estou falando, né? É uma máquina bem antiga, e ela é uma chinesinha, FN2, né? FN2, é, D, 7D, né? Então, mas só, gente, que é uma máquina, que eu gosto, né? É a máquina que eu faço aqui, meus projetos aqui, minhas gambiarras aqui em casa, né? Não sou costureira, ainda não sou, né? Mas eu gosto de mexer, fazendo um barra de calça, pra casa mesmo, né? Do meu esposo, é, faço roupinha pra minhas filhas, do meu jeito, né? Faço coisa pra, pra, pra cama, essas coisinhas assim mesmo, né? É, como se diz, um tapa-buraco. Mas eu pretendo, sim, é fazer um curso e me especializar na costura, viu, gente? Eu tenho um desejo, né? É, eu fiz o curso de, de cabeleireira, eu tenho diploma e tudo, só que, não estou, é, exercendo a área de cabeleireira, faz tempo, né? Hoje, tem 14 anos, que eu deixei esse, esse, esse rumo de cabeleireira de lado, né? E, quando foi agora, uns, uns, de uns, cinco anos pra cá, é, de uns cinco anos pra cá, eu, eu, resolvi, invertir, assim, de, de, de estar costurando, mexendo em máquina, então, fui, minha esposa me presenteou com a máquina, né? A primeira máquina que ele me deu foi a Singer, uma Singer, né? Aí, tá ali a Singer, só que é reta, aquela que faz, aquele pontinho básico, né? O zig, zag, aquele pontinho básico, e, e reta, né? Aí, depois, ele me deu essa overlock, só que essa overlock, ele me deu, gente, um overlock que eu comprei, já é segunda mão, não é nova, é antiga, e eu tinha desejo de ter um overlock, eu não posso, não podia, ainda por enquanto, eu não posso estar comprando uma nova, então, meu esposo comprou essa segunda mão, e tem sido uma mão na roda, como o povo diz, né? Entendeu? Ele mandou até eu esperar, pra que depois ele pudesse comprar uma pra mim, mas só que, eu queria, porque eu queria essa segunda mão. Bom, comprou, me deu, está aqui. E eu tenho feito muito, muito trabalho, né? Com, com essa máquina, graças a Deus, só que, é uma maquininha que, pra que não sabe mexer com esse negócio de, de, tensão, que é, os botõezinhos que tem, né? É, tensou, né? Acho que é tensou, que não sabe mexer com o negócio de colocar agulha, como eu não sei, agulha não, agulha eu consigo colocar, com toda dificuldade, mas eu consigo, né? Porque a agulha tem aquele, aquele lado, aquela elevação, mais alta, atrás, tem aquela elevação que fica atrás, é, é, é mais difícil do que a singe. A singe é simples demais, né? A singe, a singe é muito simplesinha, pra, pra mexer assim, é, é, mais doce. mas essa daqui, ela tem vários passadores de linha, né? Várias, várias, sei lá, como que chama isso, então, é, eu tenho, eu tenho tido muita dificuldade, em questão, dessa maquininha, de colocar essas coisas, eu tô aprendendo ainda, sabe? Mas antes eu não conseguia colocar, a linha, direito, não sabia, passar a linha, quando eu precisava passar a linha, que por exemplo, é, por exemplo, se eu, eu mexesse com ela, mexesse com ela, né? Mexesse com ela, e não, e não passasse a linha direto, certo? É aí, os pontos dava tudo errado, né? Aí, eu tinha que levar na casa de, de máquinas, pra, pra o rapaz lá, né? O profissional lá, que, quem sabe fazer essas coisas, colocar pra mim. Pronto. Aí, gente, o que acontece? Várias vezes aconteceu isso, né? E você sabe que cada ida, lá, é um dinheirinho que vai embora, né? Eles cobram pelo trabalho deles, que tudo é, é, é trabalho, né, gente? Eu reconheço isso, entendo isso. Só que, muitas das vezes, eu mexia, né? No tensor dela, e acabava, ou até mesmo minhas filhas, mexia aqui, e acabava saindo, e desregulava o ponto, e eu levava lá, arrumava direitinho, não foi nenhuma, nem duas vezes, que eu fui lá na casa de máquina, levar minha máquina, e o rapaz arrumava pra mim. Questão da faca também, da, da faca também, quando a faca soltava, é, afastava, tinha que ir lá regular a faquinha direito, pepe, pepe, papapá. Bom, gente, só, que, aconteceu algo, é, novamente, eu mexi, né, mexi na minha, fui costurar um tecido, mais grosso, e ela saiu, a linha, a, a, a faquinha, se afastou de novo, e eu não consegui colocar, tirei, não consegui colocar como tava, é, a linha, eu mexi no tensor dela, a linha começou a dar o ponto errado, não deu mais, não dava mais ponto, cada hora o ponto aí ficando mais feio, eu ia mexendo, e, 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 e acabei com o ponto da máquina, aí que acontece, lá vai eu de novo pra casa do, do, pra casa da máquina, né, do rapaz lá com certa máquina, então, quando eu cheguei lá, tive a mal notícia, o rapaz falou pra mim, que ele não mexia mais, é, que ele não tava mais mexendo com esse tipo de máquina, né, nas últimas vezes que eu fui, eu fui atrás de, de, da navalha também pra comprar, e eu já ouvi eles falando lá, que não tinha, a navalha da, da, dela mesma, e teve que usar uma similar, que, que desse nela, né, aí me vendeu uma similar, que eu acho que foi por isso mesmo, que acabou dando um erro, na hora de, 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 de ficar se afastando, eu acho que é isso, mas segundo eles lá, que ia dar certo, o PVP que era igual, aí, mas eu vi eles já falando, que, essa máquina já é, bem antiga, aí, que não, não tá mais mexendo com esse tipo de máquina, que, já não vem coisa mais pra essa máquina, eu vi eles falando lá, só que, fizeram pra mim o trabalho, eu vim pra casa, tudo bem, quando foi dessa vez, que eu fui levar agora, de novo, gente, quando chegou lá, o rapaz falou pra mim, que eles não estavam mais mexendo com essa máquina, né, que eles não estavam mais mexendo com esse tipo de máquina, e que esse tipo de máquina é muito antiga, eu ia ser que ela é antiga, né, mas gente, pelo amor de Deus, né, é antiga, mas pra gente que, não tem condição de comprar uma nova agora, né, era, 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 era importante ter as peças, pra gente manter as nossas máquinas, né, velhinhas mesmo em casa, usar, né, tá bom, tudo bem, aí eu vim pra casa, gente, vim pra casa, não, e quando eu saí desse, 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 dessa casa de máquina, eu fui pra outra casa de máquina, chegou lá, o rapaz, nem me, só falou pra mim, que a máquina, tava certa, organizou lá, a faca lá, do jeito dele, deu uma apertada assim pra mim, é, regulou um botão aqui, do, 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 do parafuso, da, da, da parte que, que costura, né, que eu falei pra ele que o parafuso tava meio folgado, aí ele disse que aquele parafuso estava, é, gasto, aí ele trocou pra mim, é, trocou o outro parafuso, colocou um outro parafuso, e ele não esperou nem eu falar, a, a, o problema realmente da máquina, né, porque eu queria que ele colocasse a linha pra mim, eu queria que ele, é, atualizasse ela pra mim, só que ele foi tão assim, sabe, se tornou uma pessoa assim, tipática, porque não tinha muita gente lá, não tinha, só tava ele e uma outra, uma, uma, uma outra mulher lá dentro, que tava trabalhando lá, só que ele não deu muita atenção, aí, mas ele falou que a máquina tava boa, ainda fez o teste pra mim, mostrou lá pra mim que tava cortando, botou um papel, papel é diferente de, de tecido, e ele colocou um papel e tosse, e rodou lá, o coisa, mostrou que tava cortando, e eu vim toda feliz, achando que a máquina, ia funcionar, quando eu cheguei aqui, a máquina, o ponto não funcionava, não cortava, né, aí eu fui, pra pesquisa, fui, pesquisei, pesquisei, é, visualizei vários vídeos aí, no YouTube, que eu não vou falar não, que eu não lembro mais dos vídeos, quem foi, eu sei que na hora da, da angústia, eu só ia pesquisando, ia vendo conteúdo de um, conteúdo de outro, como era que fazia, e eu cheguei num momento que, que me ensinaram aí, não sei como foi, que apertar, é, afogar todo o tensor do, do vídeo, é, desculpa gente, é porque eu tô falando já do vídeo, já tô misturando, é, é, folgar todo o tensor do, da maquininha, e depois voltar apertando, e eu fui fazendo esse trabalho, né, organizei, eu mesmo fui lá, tentei ajeitar a faca, né, e pra reduzir, eu apertei a faca, consegui organizar, com tanta luta, consegui organizar, e também, gente, consegui dar o ponto da máquina, vou fazer o teste aqui pra vocês verem, né, pra mim, o ponto tá bom, né, mas você aí que vai assistir esse vídeo, se você assistir até o final, vê essa parte que eu tô falando, o ponto, gente, se não tiver, o correto, se você puder me dar uma dica, se eu preciso apertar mais o tensor dela, se eu preciso folgar mais, né, me ajuda aí, porque realmente, tem sido muito difícil pra mim com essa maquininha, mas eu gosto dela, não pretendo desfazer dela, ainda que eu compre outra, eu não pretendo desfazer dela, porque ela é uma mão na roda pra mim, tem me ajudado muito, nem que ainda que eu compre outra, tem que deixar ela lá como um troféu lá no canto, eu vou deixar, mas desfazer dela não desfaço, bom, só, gente, que ela tá me apresentando, um barulho, um barulho muito forte, e é nesse vídeo que eu vim pedir a vocês, essa ajuda nisso, tá, é, pra resolver esse barulho, pra você me dizer, me falar o que significa esse barulho, por que esse barulho, você que tem, é, acessibilidade bem com sua máquina aí, conhece sobre barulho, sabe de onde vem, né, eu quero que você me ajude, a, a me, me dizer mais ou menos, o que será, por que está acontecendo esse barulho, é um barulho tão forte, gente, parece tão forte, que tem hora que eu não aguento, tem hora que eu preciso, é, parar de costurar, porque é muito forte, né, é como se fosse um, como se fosse uma maquita, sei lá, batendo forte, sei lá como é que fala, né, uma furadeira na parede, pois o negócio tá, 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 tá muito forte, então, acaba me incomodando, né, e, e eu não consigo, né, ficar com muito, dói os ouvidos, dói mesmo, e até que tá, perto de mim, né, as minas, minhas filhas, falam, mãe, não tô aguentando, o barulho tá muito forte, então, então, o que acontece, às vezes eu coloco até pano debaixo da máquina, pra amortecer um pouco, mas mesmo assim, o barulho é muito forte, gente, agora você que sabe, que conhece, que possa ter mais ou menos uma noção melhor do que eu, me ajude aí, me dá uma dica aí, o que será, ou se tem conserto, ou se não tem conserto, pra isso, né, porque eu tô achando fora do normal, esse, esse batimento, né, esse barulho, tá muito fora do normal, entendeu, gente? E eu preciso, eu preciso costurar, eu tava costurando um lençol de retalho, né, comecei, eu ganho muito de retalho, de uma pessoa que ela costura, e ela me doou bastante retalhos, só que, no tempo de máscara, eu fiz muitas máscaras, isso, aquilo, com esses retalhos, mas só que é muitos retalhos, aí eu resolvi fazer, né, um lençol, e eu fiz um lençol de retalhos, né, e, e o acabamento, eu gosto de fazer na Veloque, entendeu? Só que eu fiz só duas, dois acabamentos assim, não consegui mais, porque o barulho é muito forte, aí eu tenho que deixar o ouvido primeiro, descansar do barulho, gente, pra eu poder continuar, né, continuar fazendo, o meu lençol de retalho, né, e aí, vou mostrar pra vocês depois, o lençol, eu posso estar aí pra vocês verem, é simplesinho, como eu falei pra vocês, eu não sou costureira, né, mas eu pretendo, me especializar um pouco, no curso, no curso, né, é, mas tudo a seu tempo, né, gente, bom, pessoal, vou mostrar pra vocês minha maquininha, apresentar a vocês, vocês já devem ter visto aí, eu já tenho colocado vídeo aí, no canal, eu costurando, né, ela sempre fez barulho, né, mas eu tô achando que esse barulho tá aumentando, tá aumentando, tá demais, né, então, vou mostrar pra vocês, e vou fazer o teste aqui pra vocês verem, como que é, esse barulho, e também mostrar um ponto pra vocês, pra você me dar uma dica aí, se esse ponto tá certo, se o teu ponto tá correto, tá bom, pessoal? Gente, eu tô aqui em casa, tá um silêncio, né, tá um silêncio, tô com os olhinhos um pouco apertados, porque, eu, não fiz ainda o, meu óculos venceu, e esse negócio de pandemia aí, pandemia, sei lá, não sei falar o nome desse negócio aí, desse troço, é, o, o, o tempo tem passado, e era pra eu fazer meu óculos, não consegui fazer ainda, usando meu óculos, meus olhos, pra usar o óculos, né, e meu óculos tá vencido, quebrou a perna, tá ali, às vezes eu uso só pra costurar, boto o senso pra costurar, sabe, mas, é, eu não consigo abrir os olhos muito, na claridade, aí eu tenho que apertar o olho, porque dói mesmo, os olhos enchem de água, né, então, não ignora pra eu tá assim não, tá, apesar que eu já tô com sono também, gente, ai, meu Deus, só Deus vai me dar força, viu, então, gente, tá bom, vou mostrar pra vocês aqui, a minha pequenininha, fica aqui, ó, gente, ela, é assim, é uma, FN2, 7D, deixa eu mostrar direito pra vocês aqui, peraí, não vai dar pra vocês ver direito, não, mas é a chinesinha, gente, uma chinesinha, limpei toda, limpei, sempre eu faço a limpeza, aqui, gente, aqui, não dá pra mostrar bem aqui, aqui, tinha uns fiozinhos aqui de linha, aqui por dentro, então, eu limpei tudinho, afastei, tirei o, deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro, tá vendo, aí, tirei, tirei a linha, tava embaraçada aqui, tava forçando o motor, na hora que eu ia costurar, o motor deslizava, dava aquela deslizada, né, mesmo assim, é, a borracha tem hora que dá aquela deslizada, na hora que eu vou costurar, e eu tenho que dar, né, não sei se é, se é a borracha que é, que tá velha, não sei o que é, eu sei que não tá tão velha, porque eu troquei ela, é, faz um ano, mais ou menos, eu troquei essa borrachinha, então, ela não tá tão velha assim, entendeu? Então, gente, é isso aí, essa aqui, é a minha, eu vou virar a câmera pra vocês verem, peraí.